Não é possível. Que brincadeira é essa? Senhor, juro por todos os deuses que o que eu digo é verdade. De início eu não o reconheci, mas quando cheguei mais perto, eu jamais esqueceria do rosto do príncipe. Por Osíris. É inacreditável. Depois de todos esses anos... Vá! Traga Moisés à minha presença! Vá! Depressa! Ele está com o irmão, senhor. Apenas Moisés deve entrar. Vá! Temos que comemorar em grande estilo a volta de Moisés, meu amor. Vá até a cozinha e diga a seu pai para preparar um banquete. Vá! Moisés está vivo. E os deuses o trouxeram de volta. Não é maravilhoso? As frutas e os vinhos estavam ao gosto do Soberano? Acho que sim. Mas ele pediu que preparássemos um banquete. Um banquete? Para quando? Para hoje. Para hoje? Sim. Mas eu não estou pronto. Eu não sei nem o que temos na dispensa para ser servido, mas por que isso assim agora, tão de repente? Eu estava na sala do trono quando o oficial veio anunciar que Moisés queria vê-lo. Moisés? Moisés? Muita calma agora. Estou tentando. Senhor. O rei quer vê-lo. Por que me chama de senhor? Não sou mais príncipe, Kenny. É uma questão de respeito. Sempre o admirem muito. Eu nunca vi um guerreiro tão destemido. Um homem tão justo e correto. Fico feliz que tenha sobrevivido. E que tenha voltado. Obrigado. Se estou vivo, você tem parte nisso. E Kenny me ajudou em minha fuga. Podemos ir. O rei pediu para o príncipe entrar sozinho. Por favor, diga ao rei que ou entramos os dois, ou prefiro não. Muito calma. Pensando bem, é melhor que você esteja sozinho nesse primeiro encontro. Para sentir o clima. Além de Ramsés, você tem outras pessoas para rever. E a presença iria atrapalhar os reencontros. Tem razão. É melhor você aparecer quando revelarmos tudo. Tem razão. Tem razão. We secreta o local. Algumas duas parente que lembram. Tem an dealing com Deus. Esperei tanto pela volta dele e esses últimos instantes estão sendo os mais difíceis. O soberano devia receber Moisés sozinho nesse primeiro encontro. Eu acho melhor porque... Não ficou feliz com a volta de Moisés? Claro que sim. Mas eu acho que vocês dois vão ficar mais à vontade sem a minha presença. Você resolve. Mas depois eu quero saber tudo o que falaram. É. Não, não, não. Achei que eu fosse a mulher da sua vida. Que fossem viver juntos pra sempre. Eu também achei, né, Fertari? Talvez tenhamos nos enganado, não é? Eu acho que você precisa de um príncipe egípcio, não de um hebreu com questões, com angústias e cheio de conflitos pra resolver. Não venha me dizer o que eu preciso. A única coisa que me assusta nesse momento, o único risco que me aflige, é o de perder seu amor, Moisés. Moisés, por favor, me perdoa. Eu sei que eu errei muito, que eu fiz pessoas inocentes sofrerem, que eu menti pra você. Eu nem sei se eu mereço, mas eu precisava pedir seu perdão. Agora eu entendo que não fez nada de sua mal. Desculpa também se te magoei, mãe. A senhora pode não ter me trasladado esse mundo, mas sempre me deu tanto amor. Me salvou. Então, você me perdoa? Claro que sim. Claro que sim. Pode me perdoar também? Ah, meu filho. Eu falei de tudo pra esquecer você. Mas talvez não seja tão fácil. Eu vou deixar algo mais valioso que o anel. Um tesouro, na verdade. E onde está escondido? No coração, Amsas. Chama-se Nefertari. Cuide dela com carinho. Com todo seu amor. Promete? Vamos acabar logo com isso. Minha senhora, aconteceu alguma coisa? Disseram que queria me ver com urgência. Pelos deuses, o que houve? Moisés. Ele voltou. Expostabertura. Porque a mãe, acho que mort. Não vai caviar, não v friendly piláfuma. É que eu vou antes. Ele voltou a ser o suficiente paraTR получитьzone. Eu vou ser assim, mas gosta de loucos. Mes indo vimos antes, Então eu vou começar a voltar. Mas vamos embora, Et Window было mais. Então eu vou sair политista. O que é isso? Estou na dúvida, é você mesmo? Creio que sim, ligeiramente mais velho. E com esta barba, essas roupas, este cajado, e você nesse trono. Vejo que está ansiosa. Ai, Inês. Eu sei que Deus está cuidando de tudo. Mas o farol é um tirano. Eu tenho receio do que ele possa fazer com Moisés e Arão. O que aconteceu? Você está bem? Moisés não está com o senhor? Está conversando com o farol. E por que não está com ele? A missa só permitiu a entrada do meu irmão. Achei melhor não insistir. Fez bem. Por que sorrir? Eu vejo que Deus realmente o transformou. Se tornou um homem mais sensato. Sábio seria a palavra mais correta. Em outros tempos, teria agido de forma diferente. Eu te amo. Bom, agora eu preciso ir à casa da minha mãe. Avisar a ela e Miriam sobre tudo o que está acontecendo. Ah, faça isso sim. Leve paz ao coração delas. A fé da minha sogra é muito forte, Inês. O coração dela vive em paz. Shalom. 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 Eu quero a atenção redobrada de todos. Nada pode dar errado. Da minha cozinha só sai comida boa. Eu quero provar tudo antes. Hum, está perfeito, meu filho. O sabor está indescritível. Muito bom. Você, separe esses pães e coloque numa bandeja para serem servidos. Vamos agilizar, pessoal. Vamos lá? Shibali, faz o favor. O que foi, meu pai? Não fiz nada de errado. O senhor acabou de elogiar o prão de ervas que eu fiz. Não é nada disso. Escute. Vá procurar Leila. E conte para ela que o príncipe está de volta ao palácio. Ela vai gostar de saber. Por quê? Porque foi ela quem contou para Moisés que a família dele ebreia estava viva. Você não lembra dessa história? Por alto. Mas devo contar a princesa Renu de Miri também? Se elas estiverem juntas, conte sim. Afinal de contas, ela é a maior interessada no assunto. Vou fazer isso agora mesmo, pai. Eu não acredito. Pastor de ovelhas. Aprendi muito com elas. Pelo visto, você aprendeu muito foi a se esconder. Enviei missões por todos os cantos do reino e você não foi encontrado. Quase fui. Eu vi alguns oficiais me procurando lá em Midian. Pensei que era para me prender e escapei por pouco. Para mim, ainda estava condenado à morte. Revoguei a condenação logo que fui coroado. Ninguém me avisou. Eu ainda não estou convencido de que você está aqui na minha frente. Não tenha pressa. Vai acabar se convencendo. Não fique aborrecido por não ter recebido o seu irmão, mas eu achei que era... Não se preocupe. Eu compreendo. Soube que se casou com Nefertari. Sua ausência facilitou as coisas. Nefertari é uma esposa maravilhosa em todos os aspectos. Me deu um belo filho. É bom te ver feliz. Muito feliz. Feliz com Nefertari, com nosso filho, com meu reinado. O Egito nunca foi tão próspero, Moisés. Deve ter reparado na quantidade de edificações e monumentos que foram erguidos em Piram Sess. Desde que me tornei rei, eu não poupo esforços para tornar o Egito a nação mais poderosa da terra, Moisés. Eu quero que meu nome perdure nos tempos, por toda a história. Não temos o que temer, Arão. Deus está ao lado de Moisés. Mas eu me pergunto, como será que o faraó está recebendo meu irmão? Da melhor forma possível, eu tenho certeza. Será? O Moisés não é mais o irmão que Moisés conheceu. Ele se tornou um déspota depois que assumiu o trono. Tenho fé que não. Acredito que o faraó ficou muito alegre em reencontrar o meu filho. E ainda tem a princesa Renutmire. Ela vai ficar feliz da vida. É uma boa mulher. Tem razão. Que Deus proteja e cuide do nosso libertador. O Aaron, já voltou? Como foi tudo lá no palácio com o faraó? Me conta tudo. Onde está Moisés? Ele ficou no palácio. Tenho certeza que meu neto está feliz, Leila. Eu não consigo parar de pensar nele. Fico imaginando se ele está comendo e dormindo bem. Penso mesmo sobre Moisés até hoje. O seu caso é diferente. Não dá pra comparar. Sabemos onde encontrar Bezalel, com quem vive. Se eu soubesse onde está Moisés, não hesitaria em ir ao seu encontro. Não sei o que eu faria se estivesse no seu lugar. Nós criamos os filhos pro mundo, Leila. E não pra nós. Mas seria tão bom se eles não crescessem. E ficassem pra sempre agarrados nas nossas saias. Isso seria uma dádiva dos deuses. Uh! Seu colar ficou ótimo. Tenho tanto apreço por ele. Que bom que conseguiu consertá-lo. Farei a outra se não tivesse conseguido. Por isso é essa senhora. O que faz nos meus aposentos, Chibar? Perdão, senhora. Mas tenho um aviso pra Leila. Ai, é alguma notícia sobre Bezalel? Aconteceu alguma coisa com ele? Não, não tem nada a ver com o meu amigo. Ai, então fale o que houve. Na verdade, o que tenho pra dizer também é do interesse da princesa. Então fale logo, rapaz. Príncipe Moisés está no palácio. Eu não imaginava que depois de tantos anos, Moisés ainda mexesse assim com a senhora. Eu pensei que estivesse feliz no seu casamento. Claro que estou, Caroma. Eu amo o meu marido. Perdão, senhora. Será que você não consegue entender, Caroma? Eu amei muito Moisés. Ele foi meu primeiro e grande amor. Eu sei, senhora. Lembro-me de como ficou dividida. De como sofreu quando ele decidiu ir atrás da família hebreia. Eu demorei tanto pra conseguir esquecê-lo. E esqueceu. Você precisa conhecer os templos que mandei erguerem a Bucimbel. Moisés, são magníficos. Estou pensando em fazer algo parecido também, mas um pouco mais à fronteira do Egito. Pra que dessa forma, todos que... Mãe? Como ousa me interromper sem ser anunciada. E como o soberano ousa receber Moisés sem que eu seja avisada. Não foi ousadia, foi emoção. E esquecimento mesmo. Nunca, um dia sequer, deixei de pedir aos deuses que te protegessem aonde quer que estivesse, meu filho. Eu sempre pensei em você em todos esses anos. Eu achei que você estava morto. Ou seja, pra mim, você está ressuscitando, Moisés. Por que não voltou antes, meu filho? Eu não sabia que o decreto contra mim tivesse sido anulado. Eu tenho uma família, mãe. Tenho dois filhos, dois meninos. A senhora tem dois netos. Que maravilha. Como se chamam? Gerson e Eliezer. Belos nomes. Vieram com você? Não, não. Seria uma viagem pesada demais pra eles. Além de casar, ter filhos. O que fez esse tempo todo? Como se sustentou? Onde estava meu filho? Ela vai te sufocar com perguntas agora, mas é... Sufoco mesmo. É um direito de mãe. Eu quero saber de tudo. Nunca mais se afaste de mim. Está proibido. Eu vou fazer um novo decreto prendendo Moisés no palácio, minha irmã. O que a senhora vai fazer? Agora eu só preciso me acalmar um pouco, Caroma. Eu não quero que Ramsés perceba a minha perturbação. Pelo menos eu ganhei algum tempo antes de encontrar Moisés. Faço ideia do choque que seria tê-lo visto sem preparo algum. Mas onde ele estava? Será que voltou pra ficar? Já não faço ideia. Mas logo descobriremos. Já soube da novidade? Soube. Não é extraordinário. Depois de tantos anos, Moisés volta pra nós. Caroma, por favor, nos dê licença. O que houve, minha filha? Você não parece contente com a volta dele? Pai. Ah, não. Não é possível. Minha filha, você... Eu não sei. Eu não sei o que eu sinto. Eu não sei o que pensar. Eu não sei o que fazer. Eu só sei que eu estou muito confusa com tudo isso. Depois de tanto tempo, o que ele voltou só agora? Isso eu não sei te responder, filho. Agora, sinceramente, pra mim, pouco importa. Se pudesse ver a expressão de alegria da princesa, quantos anos ela esperou por isso. Tanto sofrimento. Tinha pesadelos. E agora, seu único filho está vivo. Voltou. E o senhor não deveria estar com ela no banquete que o rei mandou pra parar, não? Acho que não. Esse é o momento deles. E o soberano não aprova minha relação com o reino de Miriam. Mesmo nobre, ainda sou hebreu. Deixou isso bem claro quando Bezalel comunicou sua saída do palácio. Prometeu que não tocaria mais nesse assunto. Desculpe. Eu só não quero forçar os limites de tolerância do rei. Pelo bem da minha relação com a irmã dele. Tem razão. Mas Moisés também é hebreu. E agora? Como é que vai ser? O senhor acha que o sentimento do farol pode mudar por conta disso? A presença de Moisés pode fazê-lo rever seus conceitos. Pode melhorar. Mas também pode piorar. E muito. Vai depender de como ele se comportará em relação à escravidão do nosso povo. Moisés não concordava com ela quando teve que sair daqui. Não acredito que tenha mudado de ideia. É, meu pai. Alguma coisa me diz que a felicidade da princesa irá durar pouco. O mais importante é que ele está vivo, Uri. Nenhum pai, nenhuma mãe deveria perder um filho. Esta sim. É a maior dor que pode existir.